Estão muitas pessoas com idades bastante avançadas que não conseguem ter o subsídio da ICS. E estas pessoas estão entregues à sua sorte sem a mínima proteção, enquanto o Governo diz que existem mais de 20 mil pessoas a receberem o montado. Aqui nós chamamos a atenção. Para ter uma solução que é subjante, duas pessoas, sexo feminino, numa casa, uma doente e a mãe com mais de 80 anos, que não conseguem ter nenhuma nem outra o subsídio e vivem em condições extremas, quer dizer, o retrato fiel daquilo que é a vida social que são exigentes.